Música Touros, verdadeiras máquinas de fazer carne vermelha. E para produzir mais e melhor, é preciso entender como a genética é capaz de fazer qualquer rebanho, dar grandes saltos. Não é à toa que cada indivíduo proveniente da seleção que mais vende sêmen de Nelore no mundo, carrega a confiabilidade de levar resultados impactantes para as propriedades dos investidores de mais um mega leilão genética aditiva. Esse é o plantel que vendeu em 2019 mais de 680 mil doses de sêmen, e que hoje tem mais de 70 touros em centrais de inseminação. Será que essa tourama promete? Música São 300 reprodutores especiais. Especiais do ponto de vista do processo rigoroso de seleção utilizado para se identificar esses animais. São utilizadas as mais modernas tecnologias, como eficiência alimentar, ultrassonografia de carcaça, ultrassonografia testicular para obtenção, para identificação de animais púberes na sua primeira idade já, e as avaliações convencionais apoiadas pelo genoma, pela DEP genômica. Então é um conjunto de tecnologias utilizado que nos dá muita segurança em afirmar que esses animais podem realmente fazer diferença em qualquer plantel que eles forem empadrear. Sejam como repassadores de touro P.O., touros fazendo touros, ou touros fazendo bezerros comerciais, que é o nosso grande público, é o nosso grande alvo, é o pecuarista de corte, porque é esse pecuarista que faz realmente o país o maior exportador de carne do mundo. Muita variabilidade genética, com mais de 30 pais diferentes nesta safra 2018. E claro que os números dentro dos programas de avaliação são sinônimo de eficiência. Todos os animais são DECA1 no PMGZ, com uma média no IQG de 0,1% no Embrapa Gene Plus e de 2% na ANCP. São mais de 8 anos de seleção para a precariedade sexual dos machos. E dentro do leilão, mais de 85% dos touros são precoce ou superprecoce, isto é, produzir o sêmen antes dos 16 meses. Então nós temos a seleção que vem dentro dos machos, a precariedade dos machos, e também a seleção que vem das fêmeas com mais de 22 anos também, repondo novilhas superprecoces, que vão parir em torno de 22 a 24 meses. Então essa precariedade já é uma intrínseca dentro da genética nos touros que serão ofertados nesse megalailão. Aqui a acurácia se faz presente por meio de todas as tecnologias disponíveis na pecuária. Nesse leilão, não só os 300 touros que vão ser ofertados são genotipados, mas há alguns anos, já desde 2017, a genética aditiva adotou o critério de genotipar 100% da safra. Ou seja, nós temos as matrizes genotipadas, todas as fêmeas genotipadas, todos os machos que nascem genotipados. Os acasalamentos atualmente são feitos usando essas DEPs já com genômica, ou seja, o que a genômica traz? Mais confiabilidade nessas informações. E como já é tradição, dois nomes prometem brilhar nesta 17ª edição. Todo ano, a genética aditiva propõe a pôr no mercado 50% dos reprodutores já contratados. E esse ano não poderia ser diferente levar dois animais que se destacaram dentro da safra. O rei hipopótamo, um touro que tem um fenótipo muito agradável e um genótipo de muita qualidade, uma régua de DEP muito equilibrada. E também o huracã, o huracã que vem se destacando dentro da central, como um touro que já entrou, novo aí, da safra 2018, e já teve um grande pedido de seme, né? O pessoal já ligou na central, já pediu, fez as reservas. E realmente ele é um indivíduo muito diferente. Contando aí com o seu pedigree, né, que do rei ditado é um touro que foi reserva da genética aditiva e destacou muito dentro da sua safra e colocou muito o filho interessante. E da linha materna, né, que vem do cabaleiro, vem da rei constelação. Pois é, já deu pra perceber que os dias 1 e 2 de agosto trazem grandes oportunidades. Mais informações no site da Genética Aditiva e com a equipe da programa Leilões. Nós vamos ter lotes individuais, lotes duplos e megalotes. E também dois torres de central. Confira as fotos e vídeos no nosso site e as avaliações genéticas nos três programas.